Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora, vale agora Se é desisto amor, ore bem pra mim, e me diz enfim que eu sou teu Se é desisto amor, pegue em minha mão, e me diz então que ele quer Eu vim conversar com você, procurando saber, o que foi que eu lhe fiz Eu peço, não deixe acabar, esse amor que você, dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não me der o bastante, não tem, me perdoa, me perdoa Se é desisto amor, pegue em minha mão, e me diz então que ele quer Se é desisto amor, ore bem pra mim, e me diz enfim que eu sou teu Você tinha uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora Se é desisto amor, pegue em minha mão, e me diz então que eu sou teu Se é desisto amor, pegue em minha mão, e me diz então que eu sou teu Obrigado.